30 novas vagas de emprego estão sendo oferecidas pelo Pate em Tupã. Acompanhe, veja se existe uma vaga ali que se enquadra no que você está buscando. Acompanhe a partir de agora. O Pate de Tupã está disponibilizando oportunidades de emprego nos mais variados setores do mercado de trabalho. Todas estão cadastradas no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e são atualizadas semanalmente. Nesta semana, 30 vagas foram anunciadas. O Pate não cobra para encaminhar os currículos para as empresas, assim como divulga gratuitamente os cargos em aberto para as empresas interessadas. A única preocupação do candidato deve ser a compatibilidade entre as experiências dele e o perfil da vaga pretendida. Os interessados podem enviar os currículos em PDF para o WhatsApp 14998881522 ou para o e-mail empregotupa.outlook.com As vagas disponíveis para esta semana são Açogueiro Bom, toda semana o Pate oferece as suas vagas de emprego. 30 vagas, vocês viram aí que são em várias áreas que estão sendo oferecidas. Se você ainda não se enquadra nessas vagas oferecidas, continue acompanhando todas as semanas e no site da Prefeitura e também da Secretaria de Desenvolvimento existem ali as vagas para treinamento e cursos que as pessoas podem fazer. Muitas vezes você não se enquadra nessa vaga, mas se você fizer um treinamento, um curso online, ganhar aí uma experiência, você pode buscar uma outra vaga. Por isso, não desista, procure voltar ao mercado de trabalho, procure o primeiro emprego. Nós vamos superar esse momento e as pessoas vão ter novas oportunidades. E essa notícia é para produtores rurais. Eles podem solicitar da Prefeitura a instalação de forma gratuita de fossas sépticas que vieram para a cidade por meio de uma parceria com a FEIDRO. Acompanhe e entenda um pouco mais sobre isso. Produtores rurais de Tupã que ainda não possuem fossas sépticas, também conhecidos como biodigestores, podem participar do programa oferecido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Tupã para instalação gratuita de unidades de tratamento de esgoto, viabilizado junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEIDRO. No total, 41 fossas sépticas serão instaladas na zona rural do município e ainda existem 10 vagas em aberto. Até o último dia 26 de janeiro, 8 mil digestores foram instalados, conforme informações do secretário de Meio Ambiente, José Rodrigues, que informou também que serão atendidas apenas propriedades rurais com no mínimo 2 hectares. O programa não atende loteamentos ou propriedades localizadas na zona urbana. A parceria da Prefeitura de Tupã com a FEIDRO possibilita fornecer o material e a equipe que fará a construção e instalação das fossas biodigestoras modelo Embrapa 2014, conhecidas por reduzir a poluição do solo, de rios e córregos. As fossas biodigestoras tratam esgoto sanitário de modo eficiente, sem gerar odores e produzindo um composto que pode ser utilizado como fertilizante. Os interessados devem apresentar na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente documentos pessoais, como RG e CPF, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o Cadastro Ambiental Rural e a matrícula do imóvel em que deseja instalar a fossa. Bom, dez fossas ainda estão sendo oferecidas, né? Chegaram em torno de 46, quase 50, mas a grande maioria já foi instalada. Restam poucas para serem colocadas. A gente lembra que quem tem uma pequena propriedade de dois hectares, ou seja, de um alqueire pelo menos, pode solicitar que não seja na zona urbana, tem que ser propriedade rural. A prefeitura vai lá, faz a medição, define o lugar com o proprietário e faz a instalação desse equipamento. A pessoa teria que gastar aí em torno de 10 mil reais e isso está sendo oferecido de graça para a população. Por quê? Porque a pessoa constrói uma fossa, muitas vezes ela polui o meio ambiente, os mananciais, os rios, e você colocando, instalando isso, você ajuda a preservar o meio ambiente. Então é um projeto do governo que vem para ajudar os municípios. E a gente lembra que quem conseguiu isso, o hoje vice-prefeito Renan Pontelli, que era vereador à época, buscou juntar o governo a vinda desse projeto para Tupã. Mas é que demorou tanto, ele já deixou de ser vereador e hoje é vice-prefeito. Mas o projeto está aí, sendo implementado na nossa cidade. Então, se você tem uma pequena propriedade e quer colocar uma fossa dessa sem ter nenhum gasto, é permanente. Depois, o material que é gerado ali vira até um adubo, você pode retirar e usar na plantação. Então, procure a Secretaria Municipal nos endereços que foram apresentados. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Tupã e cidades da nossa região. Olá, Rogério! As áreas de instabilidades podem continuar a Tupã nesta quinta-feira. Sol com aumento de nuvens pela manhã. No decorrer do dia, as temperaturas se elevam um pouco e a partir da tarde, chuvas passageiras podem cair de forma isolada. A máxima prevista é de 33, com mínima de 24 graus. Em Oswaldo Cruz, o dia será quente e há 90% de chance de chover no período da tarde e noite. Máxima de 34, com a mínima também de 24 graus. Na cidade de Marília, chuvas estão previstas também a partir da tarde e começo da noite. De manhã, o sol vai ficar entre nuvens. As temperaturas vão ficar entre a máxima de 31 e a mínima é em torno de 21 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Assim, nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos a você de casa que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. Você pode acompanhar também pelo canal 10 da Gabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto